Veremos aqui outra forma de realizar a união de elementos separados, para que se tornem um único objeto. Além do comando Region visto anteriormente, o AutoCAD permite unir vários objetos em um só, de forma manual. Para isso, o comando que eu vou utilizar aqui, nesta aula, é o comando PEDIT. Este comando PEDIT, originalmente, é utilizado para edição de polilinhas. Porém, aqui, ele também pode ser utilizado para unir linhas separadas em um único objeto. Eu vou, então, chamar aqui o comando PEDIT e confirmar com um Enter. Veja que agora ele solicita que eu selecione uma polilinha. Vou selecionar, então, esta linha aqui. Agora, ele questiona se eu quero tornar em um único elemento. Já está a opção YES ou Y ativa. Confirmo com um Enter. E seleciono agora, aqui no menu que se abre, a opção Join. Seleciono esta opção e, em seguida, todos os objetos que serão unidos em um único. Confirmo, então, agora aqui com um Enter. Enter novamente. E vejam que agora eu tenho um único elemento. Então, como vimos aqui nesta aula, não existe só o comando REGION para criar uma entidade constituída de um único elemento. Nós temos também a opção Join do comando PEDIT. Porém, como vimos anteriormente, o comando REGION é muito mais rápido, muito mais prático de ser utilizado. Pois, eu simplesmente pego e seleciono todas as entidades e confirmo a seleção e já criei. E não é como o Join do PEDIT. Onde eu tenho que selecionar opções em um menu, selecionar um elemento base, uma entidade base, desculpem. E, em seguida, todos os objetos que serão unidos naquela entidade de base que selecionei anteriormente. Além do que, mais adiante nesse módulo, nós vamos ver operações booleanas em 2D, que só são possíveis utilizando o comando REGION. Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos.